Dia 21 de janeiro de 2023, no sábado, teremos a primeira edição numerada do UFC do ano de 2023 e ela acontece aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e na luta principal teremos Glover Teixeira vs Jamahal Rio, valendo o cinturão vago dos meio pesados, lembrando pra vocês que o cinturão era do Glover, ele perdeu pro Pro Haska, Pro Haska se machucou, abriu mão do cinturão, porque vai demorar pra voltar, Magomed Jan Kalev e Jan Blachowicz se enfrentaram e a luta acabou empatada, então o cinturão ficou vago e agora o Glover vai ter a oportunidade de recuperar o cinturão que está vago contra o Jamahal Rio e eu vou falar sobre essa luta. Eu já fiz um vídeo aqui e trouxe pra vocês a informação de que nas bolsas de apostas o Jamahal Rio apareceu como um leve favorito e ele permanece como favorito e aumentou um pouco a margem inclusive, e ainda por cima apareceu já essa luta na stake, então na stake o Jamahal Rio está pagando R$1,75 e o Glover está pagando R$2,09, lembrando que as cotações variam, então pode ser que o Jamahal Rio fique mais favorito ou pode ser que o Glover se torne favorito depois, então se você acredita na vitória do Glover, fica aí a seu critério se você quer aproveitar a cotação de R$2,09 ou não, se você acha que o Glover vai ficar mais zebra, enfim, vai tudo aí da sua escolha, eu não quero influenciar, a única coisa que eu quero te dizer é, se você não tem a sua conta na stake, aproveite e crie usando aqui o comentário fixado, é muito fácil fazer conta, já fiz vídeo aqui explicando, se vocês tem dúvida, o suporte também consegue ajudar e etc. Então vamos lá, nesse vídeo eu vou falar sobre o Jamahal Rio, quem é esse cara, porque muitas pessoas podem não conhecer muito ele, então eu vou falar das últimas três lutas dele, que ele venceu as três, ganhou bônus de performance em duas, luta da noite na outra, vou mostrar como foram essas lutas, alguns momentos específicos, como ele luta, e vou também relembrar a performance do Glover contra o ProHasca, que foi a luta do ano, para a gente também tentar comparar, para ajudar a gente na hora de decidir quem é o nosso favorito na nossa opinião, e te ajudar às vezes a decidir quem você acha que vence lá na hora de fazer a fezinha, né? Então vamos lá, eu vou colocar aí na tela para vocês alguns prints que eu fui tirando das lutas, com momentos que eu consigo mostrar e explicar para vocês e tal, vocês sabem que o vídeo é mais complicado de usar, então eu evito. Basicamente a gente tem aqui contra o Jimmy Crute primeiro, a gente tem, a primeira coisa que eu destaquei aqui é o Jamahal Rio, ele é canhoto, como dá para ver, e ele mantém muito bem a distância, então ele fica assim, às vezes com a perna um pouco mais aberta, estica mais o braço da frente ali, o braço direito no caso, usa os Jebs, então ele é um cara que usa bem a distância e é bem cauteloso, tá? Eu quero frisar isso porque o ProHasca é um cara cumprido também e tal, para a gente fazer o paralelo da luta com o Glover, né? Só que o ProHasca, apesar de ele ser cumprido e tal, ele é mais estabarado, né? É um cara mais diferente ali, né? Ele se movimenta mais, ele não se preocupa tanto, parece, né? Em recuar quando o adversário vem para cima, que é uma coisa que o Jamahal Rio faz, né? Ele dá aquele passo para trás para sair dos golpes e depois volta e tal. O ProHasca é um pouco mais, é diferente, né? É um estilo mais doidão, né? Então isso faz diferença, né? Principalmente nas entradas de queda, então, teoricamente, o Jamahal Rio é um pouco mais esperto ali para tomar cuidado com as quedas. Aqui, nesse print, a gente tem o cruzado de direita do Rio, ele usa muito, né? Apesar dele ser canhoto, ele usa muito os golpes com a mão direita, principalmente os cruzados, seja atacando, como ele fez aqui, ou contra-atacando. Ou indo para frente ou indo para trás, ele usa bastante esses cruzados, tem que tomar cuidado. A mão dele é muito pesada, aí foi o golpe que nessa luta acabou no nocaute, que foi o cruzado de direita, que eu acabei de falar, né? Ele acerta muito bem e aí vai para o ground-in-pound, ground-in-pound, muito violento e acabou, né? Está aí o print ali, mais destacando o cruzado que entrou na lata, né? Depois a gente tem a luta dele contra o Johnny Walker, está em ordem cronológica, né? O primeiro foi a do Jimmy Crute, depois a do Johnny Walker. O Johnny Walker mais alto que o Jamar Raul Rio. Aqui mais um destaque, ele usa às vezes o chute alto de esquerda, também é perigoso, tem que tomar cuidado. Aqui, adivinha, mais uma vez o cruzado de direita. Parece o Poatan, né? O Poatan também... Na verdade, só que o Poatan, só para deixar claro, ele é destro e usa o cruzado com a mão da frente, só que aí é a mão esquerda, né? Então, igual ao Poatan que eu falo, usar o cruzado com a mão da frente. Mas o Poatan é do outro lado, porque a base é trocada e etc, vocês entenderam. Então, está aí o Jamar Raul usando o seu cruzado. Uma coisa que ele faz bastante é andar para frente, colocar os caras perto da grade. Aqui, o Johnny Walker tenta ir para cima e aí, de novo, o cruzado ali de direita. Então, o tempo todo esse cruzado. Aí é quando o Johnny Walker tenta soltar o jab, já que ele é grande, comprido, braço longo. Só que o Jamar Raul tira a cabeça um pouquinho para o lado e aí vem o quê? O contra-golpe de direita, olha lá. Pega na tampa da cabeça ali, meio que na testa. E aí é o golpe que a gente sabe que derrubou o Johnny Walker. E aí vai para o Grounded Pound e o Jamar Raul solta mais uma mão direita. Ou seja, ele é canhoto e tem a mão esquerda perigosa, certo? Certo. Só que a mão direita dele é tão perigosa quanto. Deu para ver, nas duas últimas lutas, não foi a mão esquerda que acabou com a luta. Foi a mão direita. Aqui a gente encontra o Marreta. Mais uma vez, dá para ver. É tanto o Marreta respeitando a distância quanto o próprio Jamar Raul. Então, está bem longe um do outro. Fica sempre aí se estudando. O Marreta tentou algumas quedas durante essa luta. O Jamar Raul evitou algumas. Está aí ele defendendo o queda ali na grade. O Marreta tentando derrubar de novo. Aí o Jamar Raul continua ele defendendo. Isso no começo da luta, né? Então, evitou algumas. Aí o cruzado de direita, né? Que eu falei várias vezes. Então, até no Marreta ele também conseguiu atingir. Aí mostra o cálculo da distância dele. Dá para ver que ele toca o Marreta e consegue não ser tocado. E o Marreta também tem um bom controle, né? Uma boa noção com o jab. Mas aí o Jamar Raul conseguiu tocar. Depois a gente tem o Marreta aí já no terceiro round derrubando. Aí conseguiu derrubar. Só que o Jamar Raul riu de forma inteligente e técnica, né? Botou a mão no rosto do Marreta ali e empurrou para baixo. E foi usando a grade para se levantar. Então, consegue levantar. Aí de novo o Marreta tenta colocar para baixo. Tenta ir para as costas. Só que aqui o Marreta não faz o gancho. Então, ele não tem muito equilíbrio. Aí acaba ali, ó. Cedendo a posição, né? Acaba perdendo. O Marreta de novo vai para a queda. De novo pega a perna. De novo consegue colocar para baixo. Tenta segurar ali, ó. Isso tudo no terceiro round. O Jamar Raul levantou de novo. O Marreta de novo colocou para baixo. Foi um duelo de grappling aí, né? Aí tentou alguns golpes ali. Jamar Raul em pé de novo. O Marreta vai tentar derrubar de novo. Dá para ver que é um cara chato, né? Primeiro que é chato de colocar para baixo. Estatisticamente, ele tem a mesma defesa do Pro Hasca, né? De quedas. E os dois, tanto o Pro Hasca quanto o Jamar Raul, quando querem levantar, eles levantam bem. É que o Pro Hasca, na luta com o Glover, ele aceitou por muito tempo da luta, a luta no grappling. Inclusive, foi assim que ele ganhou a luta, né? Mas tem essa diferença. O Jamar Raul não tenta muito progredir nas posições no chão que o Pro Hasca tenta. Então, para uma luta contra o Glover, o Pro Hasca se arriscou, mas acabou vencendo no próprio grappling. Já o Jamar Raul dificilmente vai fazer isso na luta contra o Glover. Não acha que ele vai fazer o que o Pro Hasca fez, de querer ficar trocando posição e tal. Ele vai fazer o que ele tenta fazer com o Marreta. Ele sabe que ele tem poder de nocaute e ele sempre luta dessa forma. É bater, levanta, bater, levanta, bater, levanta. Tenta ali, se for o caso, se conseguir ficar por cima, uma golpeia no Ground and Pound, mas ele não tenta fazer o que o Pro Hasca eventualmente fez ali contra o Glover. Então, o Pro Hasca é melhor no grappling e por isso que ele realmente vai fazendo e se arriscando por ali. Mas é perigoso, né? Bem perigoso. Aí a gente tem o Jamar Raul mais uma vez com a mão direita conectando forte. Foi esse golpe aí que já começou a atrapalhar o Marreta. O Marreta foi pro chão. Aí o Ground and Pound do Jamar Raul e a luta acabou. E aí a gente tem a luta do Glover contra o Pro Hasca. Deu pra ver nas três lutas que eu mostrei do Jamar Raul Hill, que apesar da base de canhoto, foi a mão direita que acabou com as três lutas. Então, o Glover tem que tomar muito cuidado com o lado esquerdo, lógico, né? Do Jamar Raul Hill. Sim, mas o lado direito é tão perigoso quanto. Deu pra ver nessas últimas três lutas dele que renderam bônus, como eu falei. Aqui, Glover e Pro Hasca. Glover ali, ó, aplicando a queda, levando a perna do Pro Hasca lá pra cima. Aí já vai pro Ground and Pound. Tudo isso no primeiro round, né? Fica bastante tempo controlando. Conseguiu ali, ó, mais uma queda igual, né? Levantando a perna do Pro Hasca lá em cima. E dá-lhe Ground and Pound, cotovelo. Enfim, o Glover foi muito bem nesse round. Tentou a finalização ali, porque tava no final do round, né? Então ele quis arriscar, não encaixou. E aí o Pro Hasca solta alguns golpes ali. Segundo round, o Pro Hasca tenta ali dar uma bafa. O Glover consegue derrubar. E aí, de novo, o Glover, numa outra... Noutro momento, né? Que ele não consegue segurar o Pro Hasca no chão. O Pro Hasca vai pro Ground and Pound ali. Aí, mais uma vez, o Pro Hasca defendendo queda. Mais uma tentativa do Glover, né? O Glover sempre vai no single leg, né? Sempre tenta pegar uma perna pra depois derrubar. Aliás, o Jamal Howe Hill já falou que chamou o Derrick Bronson. Quem mais que ele chamou? Era o Derrick Bronson. Acho que ele ia tentar o Sterling e mais alguém lá que eu não lembro o nome pra ajudar ele na defesa das quedas. E o Derrick Bronson é um excelente wrestler. É um peso médio, não é meio pesado. Mas em off, o cara deve estar bem pesado. Então, o Jamal Howe Hill já deixou claro que tem equipe com ele trabalhando pra defender as quedas e que a estratégia dele não vai ser lutar no chão. Que ele vai realmente tentar manter a luta em pé. Então, o desafio vai ser esse, né? O Glover colocar pra baixo. E ele é muito bom nisso, né? Então, esse é o dilema da luta, né? Bom, continuando aqui, a gente tem o Pro Haska. Aqui no momento que eu acho que ele errou bastante, errou feio, né? Ele não queria muito lutar no chão e tentou uma ajoelhada sem a distância correta. Acabou caindo. E quando ele caiu, ele ainda virou as costas pra levantar. Ou seja, dois erros consecutivos. E o Glover, experiente, fez o quê? Correu pras costas dele. Conseguiu ali a montada e aí bateu bastante. Tudo bem que tava no final do round, mas ó, acabou tomando cotovelada ali de graça o Pro Haska, né? Então, errou duas vezes. Podia ter perdido a luta por conta disso. Aliás, o Pro Haska teve vários desses errinhos. E por isso que no final da luta, dentro do Octogono, ele falou que não ficou satisfeito com a performance dele. E faz sentido. Porque ele realmente teve muitos erros ali que se ele não cometesse, né? Se ele fosse um pouco mais cauteloso, ele poderia ter vencido de forma bem mais tranquila do que foi, né? Aí a gente tem o Glover de novo tentando derrubar. Não conseguiu derrubar. E aí o Pro Haska ficou em pé e foi pra cima. Só que meio que desistiu, né? Depois falou, ah, levanta aí. Pensou bem, né? Já era terceiro round. Já tinha tomado um golden pound. Então, já aceitei algumas posições ali no chão. Mas agora tá bom. Vai, levanta. Então, a partir daqui, ele meio que em uma ou outra vez mandou levantar. Mas ainda assim, ele trocou posições depois disso, né? Então, eu acho que o Pro Haska tava meio que no clima da luta. Acho que sentiu um momento bom. Ele arriscava no chão. Depois ele, não, agora eu não vou arriscar. Levanta. Então, ele tava meio que nesse mix aí, né? Tá meio confuso, talvez. Aí o Glover vai de novo pra queda. De novo, o Pro Haska defende, né? Defende bem. Aí o Glover acaba ficando no chão. Olha lá, manda levantar mais uma vez. Aí o Glover, de novo, né? Pega a perna, leva lá em cima. Derruba, fica nos 100kg. Pro Haska, de novo, levanta. Consegue ficar de pé. Bota o Glover na grade. Mais uma vez o Glover vai pra queda. Pro Haska consegue inverter. Pro Haska, de novo, aí faz um belo sprawl, né? O Glover tentou a queda, mas o Pro Haska defendeu muito bem. Aí o Pro Haska acaba ficando por cima. Golpeia o Glover, tenta ali a finalização, só que aí o Glover inverte. Então, esse tipo de coisa, né? Do Pro Haska ir pra cima no ground and pound, depois tentar a finalização e acabar cedendo, né? A inversão, deixando o Glover por cima. É isso que eu acho que o Jamal Hill não faria. Não tentaria ir pra uma finalização e acabando dando a brecha e tal. Então, o Pro Haska deu muitas brechas, né? Tudo bem que o Pro Haska, no geral, é o melhor lutador do que o Jamal Hill, tá? Só pra eu deixar claro aqui. Eu acho o Pro Haska bem melhor. Só que, nessa luta, ele deu essas brechas, né? O Glover é muito bom em todas as áreas. Então, o Pro Haska não deveria ter, na minha opinião, aceitado tanto. Tanto que eu acho que na revanche ele não vai fazer isso. Ele não vai ficar tentando grappling ali, por mais que ele tenha vencido na finalização. Então, continuando, a gente tem o Glover no ground and pound, aí uma cotovelada. Aí, vai pro quarto round, o Glover, mais uma vez, ó, tira totalmente a base e derruba pro Haska. Vai pro 100kg, monta de novo. Então, tá vendo as progressões do Glover, como ele é muito bom? Ele derruba, ele vai pro 100kg, ele vai pra montada, ele vai pro ground and pound. Aqui, ele foi pro Katagatame, foi pra finalização. Então, são muitas posições que ele progrediu muito bem, mesmo pro Haska sendo um cara duro. Então, o Jamal Hill assistiu essa luta, né? Ele vai tentar evitar isso ao máximo, a questão é, vai conseguir? Porque, tecnicamente, o Glover é bem melhor que ele. Então, aqui o Glover tentou a finalização, aparentemente estava justa, só que o Pro Haska não bateu e ainda conseguiu fazer essa defesa perfeita, né? Ele deu mão com mão ali, conseguiu dar uma afrouxada no ombro pra poder o pescoço ter distância ali, né? Pra ele respirar. E ainda usou, como ele é comprido, né? As pernas compridas e o peso do corpo pra jogar as pernas no sentido pra cima do Glover, né? Pra fazer com que, nessa torção, né? Ele tirasse ali o pescoço da finalização, desencaixasse. E a defesa funcionou perfeitamente. E ele ainda ficou por cima do Glover, né? Então, foi pro Ground and Pound. Aí, tem o Glover de novo indo pra queda. Fica por cima no Ground and Pound. Tem o Glover aqui montado. Aí, o Pro Haska, de novo, foi muito inteligente, né? Aqui, ele estava na montada, só que ele estava próximo da grade. E o Pro Haska, de forma inteligente, botou o pé na grade e empurrou com força pra conseguir inverter. Então, ele consegue inverter, consegue ficar por cima. Aqui, o Glover já estava bem cansado, mas o Pro Haska estava na posição de vantagem. O Glover, acho que... Não subestimou, mas eu não acho que passou pela cabeça dele que o Pro Haska podia finalizar ele. Faltando um minuto pra acabar a luta. Mas, o Pro Haska foi e fez o improvável. Olha lá, 39 segundos pra acabar. 36 segundos, ele laça o braço embaixo do queixo do Glover, né? Laça o pescoço ali e vai pra finalização. E aí, mesmo faltando só 36 segundos, o Glover não consegue resistir. Olha lá, estava bem encaixado e ali acaba a luta por finalização e o Pro Haska vence, né? Então, realmente foi um resultado que surpreendeu, né? O que era o menos provável segundo as bolsas. O Pro Haska vencer por finalização. Então, no resumo, a gente tem... O Glover cometeu alguns erros ali, ok. Mas, a gente tem a evidência de que o Glover tem muita capacidade pra derrubar, pra ir pros 100kg, pra ir pra montada, pra ir pro Ground and Pound, pra buscar a finalização. O Pro Haska teve os méritos dele de sobreviver ao Ground and Pound, de sobreviver a tudo que ele sobreviveu ali. E teve alguns erros do Pro Haska, que acabou indo pro chão algumas vezes, de forma desnecessária. Então, erro dos dois lados, mas isso é natural, todo mundo erra. Mas fica evidente como o Glover é capaz de fazer um jogo dominante, mesmo contra o Pro Haska, que é melhor, na minha opinião, do que o próprio Jamal Howell Hill. E o Glover tem esse jogo capaz de usar contra todos. Acho que ele só não faria isso contra um John Jones, por exemplo. Mas, de resto, do ranking atual, ele tem capacidade e veio fazendo isso contra todos, né? E o Jamal Howell Hill, por outro lado, mostrou, pelo que a gente viu aqui, que ele tem um poder de nocaute bizarro. Se ele conecta a golpe, o cara dificilmente, o adversário dificilmente aguenta. E ele controla mais a distância, é mais calmo, ele tenta ir encurralando aos poucos. Então, ele não fica ali com essa movimentação e tal, dando muita brecha pra ser derrubado. Quando é derrubado, já que ele não tem a defesa de quedas excelente, né? É uma defesa de quedas proporcional, estatisticamente, à do Pro Haska, ele bate e levanta rápido. Então, não fica aceitando a luta no chão, não fica tentando trocar posição. Então, eu acho que ele vai dar menos brechas do que o Pro Haska, o que pode tornar uma luta realmente difícil. Só que, eu ainda acho que, tecnicamente, o Glover vai encontrar a queda e vai conseguir liquidar a fatura. Então, eu entendo o favoritismo das bolsas para o Jamal Howell, por conta do poder de nocaute e esse controle de distância e levantada rápida que ele tem. Porque ele pode, sim, conseguir evitar o jogo do Glover. Porém, eu vou contra as bolsas, vou a favor do Glover, porque eu acho que, mesmo com essas qualidades, o Glover vai achar o caminho, é experiente, vai na manha, vai usar finta ali e tal, e vai conseguir uma hora ou outra, não vai conseguir derrubar em todas as vezes, né? Mas uma hora ou outra vai derrubar. E quando derrubar, por mais que o Jamal Howell levante uma outra vez, em algum momento, o Glover vai conseguir estabilizar, vai conseguir a montada e não vai perder a oportunidade de acabar com a luta. Então, é uma luta, sim, difícil. Não é porque o Jamal Howell está mais para trás no ranking, que é uma luta fácil, de forma alguma. Inclusive, como eu disse, entendo favoritismo para o Jamal Howell, mas não concordo, mesmo deixando a torcida de lado, tá? Vou deixar bem claro, eu gosto do Glover, torço por ele, mas o meu palpite aqui não é considerando a torcida. É realmente porque, tecnicamente, eu vejo o Glover conseguindo desvendar aí esses perigos do Jamal Howell. Então, luta difícil, mas eu acredito mais no Glover. E quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, comenta aqui se você já conhecia mais o Jamal Howell, como eu mostrei aqui, e etc. Deixa o like no vídeo se você gosta desse tipo de vídeo, que eu também preciso saber. Se inscreve no canal, ativa o sininho, queria contar no Steak, e tudo aquilo que vocês já sabem. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.